Salve, salve RCNers! Tá no ar o programa RCN Esporte que traz a informação do mundo esportivo, sim! E hoje, mais que especial, estou recebendo aqui o mestre Tatu do Jiu-Jitsu, porque nesse final de semana, meu irmão, tem campeonato de Jiu-Jitsu aqui em Três Lagoas. Já sabe mais ou menos quantos atletas vão participar, Tatu? Seja bem-vindo! Bom, primeiramente, boa tarde a todos aí. Nesse campeonato teremos aí praticamente 16 equipes participando, né? E em média aí são 150 atletas, mais ou menos, dessa primeira edição, né? A Federação Sumaturo Centro de Jiu-Jitsu está fazendo aqui. E o pessoal do Tatu Fight vai participar também ou não? Com certeza, estamos lá participando com mais ou menos ali 47 atletas, 48 atletas. Ó, bacana, hein? Qual que é a faixa etária? Começa de... os kids, né, que vai de 4 anos a 7 anos de idade, até Master 1, 2, até 60 anos tem. É? Rapaz! Os caras de 60 anos ainda entrando no Tatuane ainda? Bastante. Nesse último brasileiro que eu fui lá, um domingão lá, você vê o dia inteiro só, a velha guarda lutando, o pessoal de 50 anos, 55 anos. Já fui, foi semana retrasada. É? Eu lutei lá. Mas eu perdi, nesse aqui eu vou lutar, vou fazer uma luta na super luta, né? Que são lutas casadas, vou lutar a categoria absoluta também. Mas é luta no pau mesmo? É, luta a Vera, né? A Vera. Rapaz! Tem que ser, né? Ó, o Tatu, você vê assim o Tatu, você já está com 50 anos? É, eu falei 50 anos em outubro, né? 50 anos. O pessoal chama ele de mestre, mas a minha vontade fala assim, vovô Tatu. É o vovô Tatu, porque o seu neto também está na escolinha, né? É, mas o neto treina comigo também. É, rapaz. Bom demais, hein? Bom demais. Tatu, fica aqui comigo, porque agora, ontem nós falamos das seletivas dos Jogos Escolares Municipais, que está rolando aqui em Três Lagos, né? Mostramos o pessoal do atletismo e hoje de manhã aconteceu a seletiva para o xadrez. Confira. E seletivas dos Jogos Escolares Municipais estão acontecendo e hoje aqui no JOMAP é do xadrez. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o professor Rodrigo. Professor, atletas de qual idade estão competindo aqui no JOMAP? Atletas de 12 a 14 anos, né? Nascido em 2008, 2009 e 2010. Bom, essa seletiva vai escolher o atleta que irá representar Três Lagoas. Há possibilidades aí de alguma expectativa desses atletas? Sim, realmente, né? Classifica os dois primeiros de cada categoria, né? E os dois vão representar Três Lagoas no estadual, que hoje a seletiva é o principal evento de xadrez, né? Que dá vaga ao estadual. E, quem sabe, um desses atletas de Três Lagoas que ganha a etapa estadual, né? Vai disputar, vai competir o brasileiro. Agora, o xadrez é uma modalidade esportiva que não é tão falada, né? Principalmente praticada, já que a gente vive aí os esportes futebol, vôlei, atletismo. Como é trabalhar o xadrez com esses atletas? Olha, gratidão, gratidão enorme trabalhar com eles. Realmente, não é fácil você pegar uma criança, né? Competir, por exemplo, com futebol. Pegar um menino sentado aqui. E, graças a Deus, nós temos a parceria com os projetos da Fundesport, que é o Prodesc. Projeto MS Desportes Escolar da Fundesport. E que nós atendemos, trabalhamos com as escolas, né? Hoje, nós trabalhamos aqui. A gente tem cinco escolas em Três Lagoas que têm esse programa. Tanto é que a maioria dos alunos são desse projeto. E a seletiva, hoje, está acontecendo com cerca de 40 alunos, né? Estudantes aqui de Três Lagoas, envolvendo aí mais de dez escolas. Pois é, sobre essas escolas, quais as escolas estão aqui competindo nessa manhã? Ó, então, nós temos Escola Estadual Padre João Tomes, Luiz Lopes de Carvalho, João MAP, Afonso Pena, SESI, Colégio Miesa, Bom Jesus, e Dom Aquino e João Ponce. Tá certo, professor. Então, tá aí a seletiva dos Jogos Escolares Municipais aqui de Três Lagoas. Ontem, nós tivemos no atletismo, hoje é no xadrez. Tá vendo, meu irmão? Aqui, a gente fala do futebol nacional, fala do futebol internacional, mas a gente também valoriza o esporte regional. Tanto é que tá aqui o mestre e vovô tatu do jiu-jitsu. Lembra da matéria que nós fizemos com ele lá do projeto, rapaz? Ô, empresário, aí as imagens na tela aí, ó, a criançada lá do Jardim Novo Ipanema, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ô, empresário, ô, meu irmão, ajuda aí, pô. Vamos ajudar esse cara que tá fazendo aí a diferença na vida dessas crianças. Tatu, vamos falar agora da competição. Começa sábado? É, começa sábado ao meio-dia, né? E vai se estender até ali pelas seis horas da tarde. O sábado já mata tudo ali? É, mata tudo. Como tem, assim, 150 atletas, né, cara, mais ou menos, então você bota ali cada luta cinco minutos, cada luta, então não demora muito a rapidão. Rapidinho, já se decide. É. O local da luta, pode voltar pra cá, diretor? O ginásio poliesportivo ali da Lagoa, é o milanês, né? Aham. O ginásio poliesportivo milanês, iniciando ao meio-dia, então vai até umas seis horas, mais ou menos. Lembrando que essa competição de jiu-jitsu é promovida pela Federação, e é a primeira vez aqui em Três Lagos? É, a Federação Sumatogossense de Jiu-Jitsu aqui do Marcoso Sul, né? Aham. Tá vindo pela primeira vez aqui fazer esse evento. A gente espera que coloquem também a cidade de Três Lagos no cronograma estadual do ranking, né? Que seria importante. Pô, merece. Tatu, valeu, meu irmão. Obrigado por você ter vindo aqui sempre, a casa é sua. Sábado, com campeonato de jiu-jitsu pela Federação, a partir do meio-dia, lá no ginásio da Lagoa Maior. O vovôzão aqui vai estar lá lutando lá, hein? Vamos lá prestigiar e torcer pros nossos atletas. Amanhã tem mais. Tchau. Isso aí, galera. Força e honra.